Oi gente, seja bem-vindo a mais um Bom Astral. Programa de quarta-feira nós sempre trazemos para você leituras de tarô, então nessa quarta não vai ser diferente. Olha só, as cartas já estão aqui, cartas à mesa, para poder trazer para você a orientação que você precisa, porque é isso que o tarô traz para a gente, rota, direcionamento. É o nosso Waze, gente. Mostra o que acontece se você vai por aqui, se você vai por ali e assim nós conseguimos fazer escolhas mais adequadas para a nossa vida, mais coerentes, com mais cautela, cuidado, evitando os desastres que muitas vezes a gente passa quando a gente é reativo, quando a gente vai muito pelas nossas emoções. E aí a minha pergunta para você, você é uma pessoa reativa? Todos nós somos reativos, mas tem gente que o nome é impulsividade, o sobrenome é reatividade, a pessoa é reativa ao extremo. E isso é algo que nós precisamos nos policiar. Você sabe que a lua também influencia muito nesse quesito, né? Bom, essa é uma semana de lua crescente, mas quando chega a lua cheia, as pessoas ficam extremamente impulsivas. Então, na semana que vem, tomem esse cuidado, se policiem, porque estaremos na lua cheia. E aí a lua cheia, ela sempre aumenta a nossa carga emocional e como consequência, nos tornamos mais impulsivos, mais reativos aos acontecimentos. Bom, eu te convido a me seguir no Instagram, arroba Edu Scarfon, porque sempre quando nós estamos gravando Bom Astral, eu faço lives e você pode participar mandando sua pergunta. Tá vendo o meu celular aqui, ó, gente? Então, o pessoal tá acompanhando essa gravação por live e aí eles sabem como participar, como enviar a pergunta para ser respondido aqui no programa, tá? Então, arroba Edu Scarfon. Agora, para você que quer marcar uma consulta particular comigo, o WhatsApp é o 11 973 745755. Agenda lá o seu horário, né? Ou se não, participe aqui através do Bom Astral, acompanhando sempre nas lives, porque lá eu dou todas as informações. Vamos atender a primeira pessoa de hoje? Então, bora! Olá! O nome dela é Tamires, Tamires, gente! Tamires Jerônimo Cardoso dos Santos, do dia 14 de fevereiro de 94. Vou ter sucesso, realização profissional esse ano? Preciso me preocupar? Obrigada! Então, a Tamires é uma aquariana, 14 de fevereiro de 94. Vamos ver, Tamires. Ela pergunta se vai ter sucesso na vida profissional esse ano ou se precisa se preocupar. Eu tirei uma carta de conselho também, Tamires. Tamires, Tamires, você não precisa se preocupar, Tamires. Você está indo na direção certa. É o que o 2 de ouros nos mostra, tá? Sempre o 2 numa escala de 1 a 10 no tarô. O 2 é um arcano que revela ainda algo inicial, tá? Mas que tem absolutamente tudo para dar certo, tá? Agora, eu vejo aqui, pela carta dos namorados, que também aparece no jogo, que você tende a ter um pouco de dúvida, de incerteza, de indecisão em relação ao que você está fazendo no decorrer do ano, tá? E isso vai fazer com que você perca um pouco de tempo se consumindo para encontrar respostas com medo de dar tiro errado, tá? Mas aqui a resposta para você em uma carta é 6 de ouros, que quer dizer o quê? Você está fazendo a caminhada correta para poder se equilibrar no aspecto profissional e financeiro no decorrer do ano. 6 sempre mostra uma balança, tá? Uma balança significa o quê? Equilíbrio, tá? E uma balança aqui nessa carta, né? Nesse tarô que eu estou usando é uma balança. Do naipe de ouros, equilíbrio financeiro, tá? Agora, no conselho que o tarô fala para você é cuidado mesmo com os conflitos internos, para você não perder muito tempo se desgastando em meio a dúvidas, incertezas, insegurança. Assim que os problemas surgirem, tem que ser prática, sabe? É claro que tem coisas que a gente não resolve, não decide, né? De uma noite para outra. Mas assim, sabe? Pondere prós e contras, converse com alguém que possa te dar uma informação relevante e resolva. Nada de ficar ali muito tempo se desgastando e perdendo tempo, né? Gastando energia com dúvidas, tá bom? Beijo para você e boa sorte. Vamos responder outra pessoa? Então, bora lá. Vamos só devolver as cartas ao tarô. Pode soltar a pergunta, por gentileza. Vamos embaralhar, né, gente? Até eles separarem a pergunta. Ó, separou. Por favor, meu nome é Elaine Cristina Alves de Lima, do dia 3 de abril de 73. Então, é Ariana. Estou desempregada. Gostaria de saber se vem emprego. E será em empresa? Obrigada, te adoro, Edu. Beijo, Elaine. Obrigado pelo carinho, viu? Vamos ver. Futuro próximo. Tem emprego para ela? Que é do dia 3 de abril de 73. Elaine. Futuro próximo. Tem emprego para ela? Vai ser empresa? Um conselho. Vamos ver. Emprego tem para você, tá? Eu vejo, dentro desse período de 3 meses, caminhos abertos, surgindo alguma possibilidade para você, mas essa possibilidade não vai te agradar muito. E você, continuando a buscar, e no final do período que nós estamos olhando, eu vejo você trabalhando, tá? Nós temos aqui a carta do mundo. Na sequência de 3 cartas, ela é a última. Então, ela está indicando realização para você, tá? Fluidez também, tá? Porque apareceu aqui junto, ó, o Cavaleiro de Copas, que é uma carta de fluidez, tá? E aí, você tende a começar a trabalhar sim. Mas, como eu disse para você, primeiro, vai surgir alguma coisa que não vai te animar muito, tá? Não perca tempo. Continue procurando, procurando, tá? O que o tarô pede é que você tem que colocar bastante energia na sua busca, tá? Bastante energia, mas vai conseguir sim. Só que o que vai surgir primeiro não vai ser a empresa, tá? Que é o que você gostaria. Assim, pelo menos não vai ser o estereótipo do que você gostaria de trabalhar. Por isso que eu não vejo você tão animada. Então, continue buscando, incessantemente, que nesse período de futuro próximo, que sempre nós consideramos uns 3 meses, a tendência é que você esteja trabalhando, tá bom? Não vai terminar o ano sem trabalho, não. Fica tranquila. Agora, podemos também preparar um bom banho, né? Voltado à prosperidade, para atrair trabalho, para atrair emprego. E esse todo mundo pode fazer, viu, gente? Você que está assistindo, também pode fazer. Não é só ela. Então, como que você pode fazer esse banho? Vai pegar uma garrafa e vai colocar as seguintes ervas. Abre caminho, para os seus caminhos se abrirem. Cravo da Índia, que traz proteção financeira, porque tudo que não queremos é problemas quando a gente já está sem trabalhar. Então, se enrolar em dívida, coisa do tipo, tá? Vamos por Alecrim, que traz para a gente uma boa comunicação quando estiver indo nas entrevistas. Pétalas de rosas amarelas, para as pessoas gostarem de você, quererem fechar algo contigo, te contratar, tá? Aí você vai colocar também sementes de girassol, que trazem reconhecimento. E folhas de laranja, para você brilhar. Algumas folhas de louro, porque o louro traz vitória, concretização. E uns pedacinhos de noz moscada, que é atrativo financeiro. Por fim, tomilho, que prepara a gente para o novo. Colocou tudo na garrafa? Completa com álcool de cereais, ou base para perfume. Fecha a garrafa, tem que ser de vidro. Mistura bem os ingredientes. Deixa em descanso por 12 dias. Depois disso, está pronta para usar. Como usa? Pega um pouquinho a quantidade da tampinha da garrafa, dessa mistura, e dilui num balde com uns 3 litros de água morna, do chuveiro mesmo. Direcione suas mãos, faça os pedidos. Para conseguir um novo emprego, um novo contrato, um novo cliente, uma nova oportunidade. Algo que melhore as finanças. Fez o pedido, lança a mistura da cabeça aos pés. Não precisa se secar, não vai ficar grudando, não vai ficar incômodo, nada disso, tá? Aí, fez uso do banho, ok. Vamos que vamos, né? E confiar que as coisas vão dar certo. Melhores dias para fazer? Domingo, tá? E depois, pode fazer na quarta-feira de novo, até conseguir o emprego. Boa sorte! Vamos lá, vamos atender outra pessoa. Pode soltar a pergunta para mim, aqui na tela. Vamos ver quem que vai ser atendido. Mas antes, gente, eu vou chamar um recadinho. Enquanto ele solta uma pergunta aqui para mim, eu vou chamar um recado para vocês do Pai Arsílio, que é um querido. O Pai Arsílio é um sacerdote, né? E ele faz os atendimentos, né? Através do oráculo, através do jogo de púzios. O Pai Arsílio pode ajudar você com rituais, processos espirituais, para ajudar a abrir os caminhos, quando você sente que você não está legal e está precisando de um apoio espiritual. Dê uma olhada no recadinho dele. Olá, Edu, olá pessoal do canal. Eu sou o Arsílio de Oxum, tarólogo e sacerdote religioso. Atendo todos os dias através do oráculo do jogo de púzios, tarô e baralho cigano. Venha conhecer um pouco mais sobre o seu destino, sobre o seu anu, sobre os seus caminhos, sobre o seu orixá. O jogo tem a resposta para todos os seus questionamentos. Trabalho com banhos, magias, rebós, encantamentos e limpezas espirituais. Para maiores informações, meu telefone é 11 944-58-5055. Boa sorte e muito axé a todos. Muito bem, então, precisou, já sabe, entre em contato com ele que ele vai te atender com todo carinho. É parceiro nosso aqui do Bom Astral e da Astral TV. Bom, vamos responder agora a Sabrina Teice da Silva. Ela é do dia 4 de novembro de 90. Gosto de uma pessoa. Queria saber se ela corresponde o mesmo que eu. Se eu tenho chance. Ela é do dia 27 de janeiro de 93 e se chama Thaís. Vamos ver, Sabrina. Pensa nela um pouquinho. Sabrina é do dia 4 de novembro de 90. Eu quero saber o que a Thaís, que é do dia 27 de janeiro de 93, pensa e sente em relação à Sabrina. Como está a cabeça da Thaís em relação à Sabrina? E sentimento? É recíproco? Atração, interesse, curiosidade, desejo? A Thaís tem, pela Sabrina. O que vai acontecer entre elas? Uma carta de conselho para a Sabrina de como agir, né? Nessa situação. Vamos ver, Sá. O que que a Thaís pensa? O que que a Thaís sente? Tá. É, eu não tô vendo acontecendo nada, não. Tá? Nem a curto prazo, que seriam os três meses. Nem a médio prazo, tá? Mas veja bem, a Thaís, ela não tem um sentimento, ainda por você, tá? Sentimento ela não tem. Mas, ela tem algum tipo de atração, tá? Alguma coisa existe. Porque quando eu olho a parte de atração física, química, vem a carta da força, tá? Mostrando alguma coisa intensa, tá? A força saiu no interesse mais físico dela, em relação a você. E do seu lado, em relação a ela, ainda falando de química, aparece a carta do carro, que também é muito forte e intensa. Então, eu diria que uma sinergia mais física pra pele, algo sexual, algum interesse nesse sentido, existe, tá? Mas é algo que a Sabrina ainda não processa muito bem internamente, tá? Dentro dela. Sentimento mesmo, eu não tô enxergando, tá? Não tô enxergando. Um interesse também, assim, mais firme, pra um relacionamento, algo do tipo, também não há ainda. Porque na mente dela, tem a carta da sacerdotisa, em relação a você. Então, não é uma carta de alguém que tá prospectando algo com o outro, tá? Mas aqui, na parte mais física da coisa, existe alguma propensão, tá? Apesar disso, eu não vejo no futuro próximo nada acontecendo, a não ser vocês conversando. Tem uma carta de diálogo, conversa. E também não vejo no futuro a médio prazo, que seriam seis meses. Saem cartas de espadas. Espadas é meio frio, é meio distante. Então, o que o tarô fala? Que o começo de tudo é diminuir a distância. Brincar mais, sabe? Pra deixar a pessoa mais à vontade com você. Tanto é que no conselho, vem a carta do três de copas, que é uma carta alegre, de diversão, de festa, né? De brincadeira. Olha a carta. A própria imagem dela fala bastante disso. Se divertindo, dançando. Então, é isso. Talvez vocês tenham diálogo com ela aberto. brinque, mas é necessário que ela se sinta ainda mais à vontade com você. Tá bom? Beijo pra você, Sabrina. Boa sorte. Vamos lá, gente. Vamos responder outra pessoa. Vamos devolver as cartas aqui ao tarô. Pode soltar, Fernando. Olá. Agora, quem tá perguntando é a Sueli. Sueli Cristina Agostini e o Elton Alves Rocha. Ela quer saber se há uma nova chance para eles. Vamos ver. Sueli, pensa no Elton. O Elton é do dia 17 de novembro de 69. E a Sueli, gente, é do dia 18 de novembro de 69. Ele faz aniversário num dia e ela faz no dia seguinte. Vamos ver, Sueli. Pensa nele. Eu quero saber o que ele, o Elton, pensa e sente em relação a Sueli. E o sentimento dele por ela, como está? Atração, saudade, existe? O que vai acontecer entre eles a curto prazo, a médio prazo, dentro de um ano? E um conselho pra ela, se ela deve ainda nutrir alguma expectativa ou não. Pensa no Elton. Sueli, sentimento, eu não tô vendo. Porque eu tô sentindo o Elton bem livre, independente, numa fase que o coração dele não tá amarrado com ninguém não, tá? Agora, eu tô vendo ele aberto a uma reaproximação em relação a você. Mas eu não vejo ele querendo voltar, assim, tendo um relacionamento. É como se ele quisesse liberdade, a sensação que dá, pra ele fazer o que ele quiser, a hora que ele quiser, tá? Então, assim, vou te dizer uma coisa. Ele vai estar até receptivo a um diálogo, a vocês começarem a conversar mais, bater papo, tá? E, mediante isso, pode acontecer de vocês ficarem de novo. Porque temos aqui o Cavaleiro de Copas no futuro próximo. Essa é uma carta, ó, de romantismo, reciprocidade. Nesse tarô que eu tô usando até, tem duas arraias, né? Nadando juntinhas nas águas, que é o território das emoções, tá? Então, tem uma propensão a se reaproximar. Só que, como eu te disse, ele não vai estar querendo nada muito firme, muito sólido. E se houver qualquer cobrança nesse sentido, ele vai espanar, tá? Então, se você gosta dele, sente falta, você vai precisar de paciência, tá? E de estratégia pra você reverter a situação. Eu não vejo ele com sentimento ruim em relação a ti. E vejo ele até aberto pra vocês terem alguma coisa, mas não nesse formato relacionamento firme, tá? O que o tarô aconselha? Mesma carta que já saiu aqui hoje. Três de Copas, tá? Essa é uma carta que fala o quê? Alegria, curtição. Então, busque curtir, se divertir. Seja leve com ele, seja divertida. Não fale coisas muito sérias ou de relacionamento. É importante ser bem leve. Quanto menos ele sentir que há algum risco de ele ser preso em alguma situação, né? Estar preso. Aí mais chances tem das coisas fluírem, tá? Boa sorte pra você. Beijo grande. Vamos atender outra pessoa? Bora lá. Olá, Edu. Por favor, não leia os meus dados no ar. Ok. Eu havia enviado minha pergunta há uns meses atrás. Saiu na previsão que o rapaz me chamaria pra sair ainda. Porém, nós ficamos em dezembro do ano passado. Até abril, nada dele se manifestar. Em abril, não aguentei. Falei com ele. Só pra desabafar que não achei legal esse sumiço. Ele se desculpou. Disse que gostou muito de sair comigo. Falou que sumiu porque sofreu muito no relacionamento anterior. E me chamou pra sair novamente. Na semana combinada, ele sumiu mais uma vez. Até agora, nada. Isso permanecerá assim? Vou atrás dele? Vamos ver. Então, ela tá perguntando se ele vai se manifestar, vai querer sair, chamá-la pra algo ou não, né? O que que ela deve fazer? Ah, ela já tá dizendo, não vou atrás dele. Ela só quer saber, então, o que que vai acontecer. Vamos ver. Deixa eu pensar aqui nela e na data dela. Vamos chamá-la de taurina. E ele, vamos chamá-lo de canceriano, tá? Então, vamos ver. O que que ele, que é canceriano, pensa e sente em relação a ela, que é taurina? O que que ele pensa e sente e o que que vai acontecer entre eles? Vamos ver. O que que ele pensa em relação a ela? O que ele sente por ela? A atração, o desejo? O que que vai acontecer no futuro próximo? A médio prazo e um conselho pra ela em relação a isso. Vamos ver. Ó, interesse por você ele continua tendo, tá? Porque sai a carta da estrela na mente dele, em relação a você. Então, a estrela é uma carta ótima, que fala que ele considera você uma pessoa bonita, atraente, interessante, tá? Então, interesse tem, mas ao mesmo tempo, a carta da estrela, ela também tem a ver com o futuro. Então, como se ele não tivesse pressa, sabe? É, bem uma postura de ir cozinhando mesmo, tá? Sentimento não tem, atração tem, existe, tá? Dos dois lados, inclusive. A curto prazo, eu não vejo acontecendo nada. Pode até ter algum contato, mas é uma carta muito hostil pra relacionamento, que é a carta do sete de espadas. Eu vou te dizer o que eu sinto, tá? Com base no que tá saindo aqui. Pra mim, ele é uma pessoa que ele é meio paquerador. Paquera e mantém vários contatinhos ao mesmo tempo, tá? E aí, se alguma coisa não tá muito legal, ele vai abrindo mais pra alguma conversa em específico. Quando ele vai perdendo um pouco as opções dele. Mas quando ele tem as opções ali, ele acaba não dando muita atenção pra ninguém. e vai só mantendo em paralela as conversas, sem aprofundar, tá? Então, é a sensação que dá. Eu vejo vocês conversando de novo. E essa situação mudando. Aqui sai a médio prazo. A médio prazo é de três a seis meses. Então, o que eu vou te dizer? É uma pessoa lenta, é uma pessoa que não tem foco, tá? E o problema não é com você. No sentido de que ele não sente interesse por você, porque ele sente, tá? O problema é que ele é muito paquerador. E desfocado ao mesmo tempo. E não aprofunda as relações. O tarô fala que o ideal é você movimentar a sua vida afetiva, tá? Até pra você poder buscar uma situação que não seja como essa de ficar cozinhando o outro, né? Porque senão, quem perde tempo, quem tá cozinhando, nunca percebe, né? Que tá fazendo o outro perder tempo. Ou não se põe no lugar. Então, é típico de uma pessoa um pouco egoísta, tá? E aí, isso deve ser evitado, né? Na vida, tá? Então, boa sorte pra você, viu? O interesse tem. Tendência a ter uma nova conversa há, tá? Mas, assim, é o tipo de situação que não evolui como você gostaria, tá? Beijo pra você, querida. Boa sorte, tá? Eu abriria aí as portas da vida afetiva pra outras situações, tá? Gente, já já nós vamos respondê-los mais com o apoio do tarô. Vou devolver aqui as cartas. Vou fazer um break bem rapidinho. E eu volto já já. Não sai daí. Tchau, 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 tchau.